O tratamento triplex ocorreu em que período? A primeira conversa que ele teve comigo sobre o Bancop, que o senhor está se referindo, foi sobre o triplex. Sobre o triplex. Eu tive muitas conversas com o João Bacardi. A primeira? A primeira foi em 2009. 2009. Não sei se ele precisar exatamente a data, mas 2009. Correto. E naquele momento o senhor já entendia que havia alguma relação da família do ex-presidente com o imóvel. Aqui tem uma unidade que pertence à família do presidente. Está declarada num termo de adesão, o que ele me falou na época, num apartamento do tipo, mas será o triplex. Foi essa a conversa no primeiro dia. O senhor, ele disse que tinha uma cota ou tinha um apartamento? Ele tinha um detalhe. Aqui tinha um apartamento, não tem o número do apartamento. Ele me liberou. Ele disse, tem um apartamento, mas a família vai ficar com o triplex. Então você reserve e você não poderá comercializar. Você vai aguardar orientações durante o processo de construção do que, como é que será feito. Ponto. Foi isso combinado com isso. E o senhor consentiu isso? Eu fui ao Paulo Okamoto. Eu queria confirmar se isso tudo era verdadeiro, se era isso mesmo. E o Paulo Okamoto me confirmou. Certo. E por que isso ocorreu em 2009, o senhor falou? Isso em 2009, final de 2009, se não me falha a memória. Certo. E por que o senhor não só não transferiu a propriedade, não lavrou a escritura, como o senhor deu esse imóvel em garantia em operações imobiliárias da empresa? O que? O imóvel estava em nosso nome, eu não podia se agregar. Então o senhor continuou tendo o uso, o gozo e a disposição desse imóvel? Não, o uso não, porque o imóvel não estava pronto. Então o senhor continua dispondo desse imóvel? Eu estou afastado da empresa, estou preso, infelizmente, essa pergunta, eu não quero ser indelicado ou não, mas é que eu não... Bom, gente, aqui o advogado do ex-presidente não soube fazer a pergunta da maneira mais, vamos dizer assim, apropriada, mas vejam bem. Aí ele diz o seguinte, que ele estava preso e que ele não tinha conhecimento. Só que tem um probleminha, ele foi preso no final de 2014. Vamos continuar ouvindo para vocês perceberem o que o advogado provou que aconteceu em 2013? Lembra o que ele falou que não poderia mexer no imóvel que era destinado ao presidente Lula? Então, beleza, continuem ouvindo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Não tenho como levar mais. Eu compreendo. É que o senhor continuou depois fazendo emissão de valores imobiliários. Por exemplo, aqui no dia 30 de abril de 2013, existe um documento na Junta Comercial de São Paulo, assinado pelo senhor e que coloca esse apartamento em garantia numa emissão de debêntures. Sim, estava em nome da empresa. Então, a empresa continuou fazendo uso desse apartamento. Não, fazendo uso não, porque o imóvel não estava pronto. Sim, o senhor continuou dando em garantia esse apartamento. Essa é a prática do mercado imobiliário, tem seu nome, estava em nosso nome. O senhor consultou alguém para fazer isso ou a empresa deliberou fazer isso sozinho? Não, mas isso é normal, porque quando o imóvel passa para o outro nome, você faz uma troca de garantia. É uma prática imobiliária. A minha pergunta é, o senhor consultou o ex-presidente Lula para dar esse imóvel em garantia? Não. Acredito que não. Só um esclarecimento, se as emissões de debêntures é para o financiamento da construção do prédio? Sim, sim, o senhor é esse. Maravilha. Aqui, o juiz Sérgio Moro faz uma pergunta em relação a debêntures. O que é debêntures, pessoal? É o seguinte, uma empresa lança títulos no mercado e algumas pessoas compram esses títulos. E, nesse caso, a pessoa se torna credora da empresa. Mas, para isso, ela quer receber alguma coisa de garantia. Vocês sabem qual foi a garantia para a venda desses títulos? O triplex e mais um apartamento do condomínio. Tá certo? Ou seja, se o triplex era do Lula, como que esse cidadão usou ele de maneira assim tão tranquila em 2013, isso, gente? Em 2013. Para dar como garantia. Se eles não pagam esses títulos, se eles não devolvem esse dinheiro para quem comprou os títulos, quem comprou ficaria com o triplex. Vocês entenderam? Aí, acabou. E aí ficou claro que não é do Lula o triplex. Quer dizer, mas ficou claro com documentação. Vejam agora o desespero do Ministério Público. Você já viu que o Moro já interviu. E vejam o que diz o Ministério Público agora. Vamos acompanhar mais um pouco. Não é específico para o prédio. Só um solicimento, doutor. Esse documento está nos autos? O senhor poderia nos referenciar, por gentileza? Não sei dizer, mas posso juntar, posso entregar agora. Vossa Excelência, junto. Só terminar a inquirição, eu posso disponibilizar agora. Só para que nós possamos acompanhar mais passos. Claro, com certeza. É um documento público, inclusive. Mas não é do nosso conhecimento. Sim, sim. Mas vai ser tudo disponibilizado. Se não estiver nos autos, eu preciso que esteja. Você vai perguntar também. Claro. Aqui o homem acabou. Aqui o homem acabou. Você viu? Chega, abaixou a cabeça. Aqui a verdade veio à tona. Está certo? Vamos ouvir mais um pouco aqui. O senhor sabe dizer em quantas operações financeiras esse apartamento foi dado em garantia pela OAS Empreendimentos? Não. Bom, gente. Vocês ouviram aí. O cara deu um triplex com garantia em 2013? Então, gente. Se a gente estivesse falando de um juiz imparcial, de um Ministério Público que quisesse verdadeiramente apurar os fatos e não prender, por prender o ex-presidente Lula, essa história acabaria aqui. O cara mentiu descaradamente. O triplex não é do Lula. Porque se o fosse, ele não poderia usar como garantia em um negócio da empresa. Está certo? Então, vocês perceberam? Sete minutos e a gente precisou só de sete minutos. Vê que a grande mídia não falou nisso, ninguém falou nisso. Mas isso é o suficiente para acabar com esse caso. Está certo? Falou, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!